Happy TV Cast no ar aqui pra vocês durante a quarentena, todo mundo de casa, importante frisar, né? Não vão pra rua, rapaziada, galera, porque o bagulho é sério, temos que nos conscientizar e não ouvir o presidente, tá ligado? Todo mundo de casa é um bagulho importantíssimo hoje, mano. E nada mais, nada menos, a gente recebe aqui, diretamente do Rio de Janeiro, um convidado super especial, um dos nossos expoentes, querendo ou não, do grime brasileiro. Leal, mano, tamo junto, mano. Obrigado aí por aceitar o convite, velho. Tamo junto, velho. Tamo junto. Fala, rapaziada, do canal do Rap TV. Tamo aí, hein? E também temos aqui, pra acompanhar a gente, dois integrantes do canal, e hoje estreando aqui com a gente, diretamente do sul do país, o único gaúcho que a gente ama, que é o Mayron. E aí, Felipe? E aí, Caio? E aí, Leal? Mano, estreando aqui, estreando com um cara que eu ouço bastante, sou suspeito pra falar dele. Vamos que vamos aí, que tem muita coisa pra falar, pra perguntar também, pra saber. E também, já aqui, um dos nossos já participantes, que é o Caio, nosso rei da mídia social do Rap TV, mano. Salve, tropa. Satisfação, mais uma vez. Salve, Leal, brabo, puto pra caralho. Vamos que vamos, muita resenha aí pra nós, bora. Da hora. Começando aqui, rapidinho, a pergunta, o Caio já falou, né, no nosso episódio passado com o Duz, eu queria saber de vocês, mano, como é que vocês estão enfrentando, principalmente o Leal, como é que tá enfrentando essa crise do coronavírus, como é que tá rolando pra você aí, tanto em questão de trampo, enfim, como é que tá, mano? Mano, tá complicado, tá ligado? Pra trabalho tá bem complicado, pra ir pro estúdio, palco, tá foda de ir, ter que escrever, né, mano? Produzir dentro de casa, tá ligado? Ver um filme, estudar bastante coisas, acho que agora é a hora também de conhecer coisas novas, tá ligado? Estudar umas paradas, tá ligado? Pode ser um momento bom também de oportunidade, tá ligado? De estudo, das paradas acima, né? Porque tá complicado pra trampar, então tem que estudar dentro de casa e produzir em casa. É isso que eu ia até perguntar, mano, como é que tá o processo de produção, tá ligado? Porque, querendo ou não, agora tem um tempo mais livre e aí ajuda, né, mano, tipo, a você conhecer mais coisas, a dar uma estudada, buscar novas referências, como é que você tá, mano, trampando nesse lado artístico? Mano, eu tenho escutado bastante coisa, tá ligado, mano? Tenho escutado bastante disco de música brasileira, tenho pesquisado, tá ligado? Bastante coisa, mano. Porque eu não produzo beat, tá ligado? Eu só escrevo, então eu tenho que explorar mais, tá ligado? Porque não tem como eu produzir um beat, produzir uma música por completo dentro de casa, tá ligado? Eu só escrevo, então eu tenho que buscar o máximo de referência, tá ligado? De sonoridade, de outras músicas pra fazer, tá ligado? Pra aprimorar. E acho que é isso, mano, tá ligado? Tenho mais estudado nesse tempo agora, velho. E o que tu tem escutado nessa parada aí, Léo? Mano, eu tenho escutado bastante música brasileira, tá ligado? Agora, Cassiano, tá ligado? Curso da Esquina, Escobuá, que tenho pesquisado um bagulho mais assim, tá ligado? E de fora, eu tenho ouvido bastante coisa não, velho. Saiu o disco do Skepto agora, só que ainda não entrei muito na vibe do disco, então eu tô ouvindo mais música brasileira, na verdade, eu acho. Da hora. Da hora. Eu ia perguntar, Léo, você falou que tava produzindo um álbum, mano. Como é que tá esse processo do álbum em meio... Querendo ou não, com a quarentena tem que dar um... Tudo atrasa, né, mano? Eu quero saber de você, como é que você tem se planejado a partir disso, tá ligado? Mano, eu tenho pensado mais ainda, tá ligado? No álbum, tô tendo mais tempo ainda pra dar essa atenção, tá ligado? De aprimorar, de incrementar no disco, tá ligado? E quando eu voltar pro estúdio vai ser todo vapor, tá ligado? As ideias já tão fervendo na mente, então... É isso, eu tenho... Acho que eu tenho incrementado mais ainda o disco na minha cabeça, tá ligado? Acho que quando eu voltar pro estúdio vai voltar melhor, mais preparado, tá ligado? Acho que até ajudou um pouco assim, tá ligado? Pra me parar e pensar... Tempo de sobra, né, mano? É. Pô, mano... Você recentemente fez um editorialzão lá com a Nike, mano. Como é que foi pra você... Foi depois desse negócio de quarentena, coronavírus e tal, isso que foi bem recente, né, mano? Como que foi pra você ter seu tempo notado pela marca que você curte pra caramba e como que rolou esse editorial? Então, mano... Tipo assim, quando eu fiz esse editorial, eu já tava em contato com a Nike, já tava recebendo o bagulho, tá ligado? E quem produziu esse editorial foi o mano lá de São Paulo, o Juninho e o Jeff, tá ligado? Sim, pode crer, tá ligado? Aí os caras entram nessa conexão com a Nike, eles já tinham feito outros projetos e fez esse convite aí, tá ligado? Sendo que a relação com a Nike já tava em andamento, tá ligado? E recebeu as paradas de produzir e tal. Então foi maneiro pra caralho assim, tá ligado? Primeira vez de modelo, tá ligado? Tô felizão. Eu vi as fotos, que da hora. Ô, Léo, indo agora pra esse lado aí, como que começou a ter relação com a Nike antes de ganhar as paradas? Tipo, veio desde moleque ou foi algo que foi crescendo assim? Ah, mano, desde muito tempo, velho, já, tá ligado? Porque eu curto assim, velho. É uma parada que antes eu gostava de jogar bola e pá, então já curtia Total 90, Mercurial, tá ligado? Era um bagulho que sempre foi visto como estilo, tá ligado? Antes de ser rap foi pelos jogadores, tá ligado? A Nike sempre foi um estilo assim. Muita cara daqui do Rio, eu acho, mano. Sempre influenciou muita gente, então eu sempre curtia assim, tá ligado? É um bagulho que veio desde moleque mesmo, eu acho, tá ligado? Antes eu não podia ter e hoje eu tô tendo a condição melhor que eu podia não ter, então melhor ainda, tá ligado? Aquele sonho que eu tinha de ter uma chuteira mercurial, de ter um bagulho, de ter uma teneira da Nike, uma roupa bolada, hoje eu tô conseguindo ter, tá ligado? Então acho que é isso, mano. É bem o sonho de infância mesmo, tá ligado? Sendo realizado. Porra da hora. Então tô proibido de mandar aquele ultra boost pra você? Ué, pode mandar, eu vou doar aqui, mano. Se você manda de presente, eu vou dar pra rapaziada. Vai entrar no próximo Moda Síria, porra, tacando fogo. Não, não, agora eu vou doar. Se vier novo, se vier velho, curado, eu queimo. Tá luta, tá luta. Olha só, eu te conheci por Moda Síria. Na hora foi um choque quando eu ouvi, juro assim, foi um... Parecia que eu nunca tinha escutado aquilo, aquele estilo, aquela visão no Brasil, assim, aquele jeito de fazer música. Como que tu chegou até lá, assim, essa construção de... Porque, mano, é um clássico instantâneo a música, o clipe é genial. Como é que foi a construção pra chegar até aquele nível de produção, de rima, de andamento na música? Como é que foi chegar até lá? O quê? Tu diz da música, assim, como é que foi o processo? Isso, como é que tu foi montando tudo até chegar naquele nível? Porque antes tu fazia algo mais pausado. Criminal Influencer também é do caralho, também, eu acho muito foda. Mas como é que tu chegou... Era mais calmo. Eu vou... Como é que tu chegou? Bom, eu vou usar isso aqui no Moda Síria, vai ser assim, assim, assado. Porque, mano, se tu fechar o olho e colocar aquele beat em inglês, tu vai achar que é uma parada feita em Londres, como a gente tá falando aqui mais cedo. Como é que tu falou, bom, eu vou trazer isso pro Brasil e isso vai ficar ósseo? Então, mano, bagulho que, tipo, já escutava os malucos do Drill, tá ligado? Eu sempre achei um bagulho bolado. Comecei a conhecer a cultura, assim, da Europa, do Reino Unido, tá ligado? Dos caras de fazer música. E eu curti pra caralho, o beat mais acelerado, tá ligado? Mais impactante e, tipo, em questão da música, assim, eu falo bastante de grife, tá ligado? Que era uma parada que eu também já gostava e que eu tinha visto pouca gente fazer, tá ligado? Falando um som citando as grifes dentro da realidade do Rio de Janeiro, tá ligado? Aproximando. Mesmo que seja um bagulho muito distante, tá ligado? Eu consegui, acho que, aproximar, tá ligado? Mas a cara, assim, tipo, é como se fosse um fashion week da favela, tá ligado? De modo assim, a ideia, tá ligado? É mais ou menos isso. Falar das grifes, tá ligado? É mais, tipo, uma vontade de ter, tá ligado? Do que, tipo, hoje tentar uma parada, tá ligado? Eu acho que é isso. Eu queria jogar um ponto aqui, mano, aproveitando já esse embalo do Grime. E aí eu acho que os três podem falar também sobre o tema, escorrer um pouco sobre o tema. Mas quero que vocês falassem sobre essa importância, mano, da ascensão do Grime no Brasil, né? Porque a gente viu, a gente vê desde 2017, mais ou menos, o trap em ascensão na cena. E ao mesmo tempo, mano, com essa ascensão do trap, é uma ascensão também da ostentação e tudo mais. É uma parada mais elitizada. E aí a gente vê agora o Grime, mano, tendo essa língua da periferia, tá ligado, mano? A língua da favela, trazendo toda a moda, do jeito de se vestir. Enfim, agora o Brime, que saiu também do Febem, do Flesos e do César, que tem também essa linguagem. Enfim, quero saber isso, mano. Como vocês avaliam essa aproximação que o Grime traz da favela, mano, com o movimento hip-hop, tá ligado? Entendi. E, mano, na minha opinião, tipo, eu acho que o Grime, o negro daqui do Brasil, tá ligado? Da América do Sul, tá muito mais próximo do negro europeu do que do negro nos Estados Unidos, tá ligado? Antes de qualquer coisa, tá ligado? Eu acho que é muito mais a cara do Rio de Janeiro, do Brasil em si, tá ligado? E eu acho que ficou muito mais... Eu acho que é um bagulho muito mais estiloso também, tá ligado? Em questão de moda, tá ligado? Porque a gente vive num lugar quente, tá ligado? Apesar de ter algumas regiões do Brasil que são frias, é um lugar quente, tá ligado? Então não dá tanto pra ficar usando corrente, tá ligado? Calça caína é foda. Nossa estética já é outra do funk, tá ligado? Então eu acho que o Grime aproximou, vai conseguir chegar perto do funk, eu acho, se aproximar. A hora que, tipo assim, começar a ganhar mais notoriedade, tá ligado? Eu acho que vai ser uma parada boa. E tem que ser bem... Tipo, a rapaziada tem que fazer bem feita, né, garoto? O bagulho crescer bonito, tá ligado, mano? Não pode crescer uma parada, tipo, de qualquer jeito, sair fazendo uma parada de qualquer jeito. Eu acho que a galera tem que estudar antes de fazer. Pesquisar referência, tá ligado? Misturar isso com a sonoridade também do Brasil, tá ligado? Pra não ficar uma parada que nem... Eu acho que, tipo... Agora tá chegando a rapaziada nova no trap e tal. Mas eu achei que por muito tempo ficou bagulho... Parecia que os caras estavam tentando fazer exatamente o que tava acontecendo nos Estados Unidos, tá ligado? Sendo que o nosso país é o país mais rico em muitos, que eu acredito eu, tá ligado, mano? A gente tem tanta referência aqui. E... Acho que o pessoal tá explorando um pouco, mano. Tá ligado? Acho que é isso a minha visão, mano. É, rapidinho. A gente explorar mais. Você falou agora, né, sobre essa nova onda que tá vindo do trap, né? Você parar pra ver hoje, o que eu vejo tá ganhando ascensão, tá tendo, tipo, mais absorvição da cena. Essa parada do trap proibidão, né, mano? Que, por exemplo, a galera do NGC faz, tá ligado? Então, é uma nova vertente também que conversa muito mais com o funk, com essa cultura, né? É. Tá ligado, mano? E, tipo, eu acho que agora a cena tá num lugar bom, tá ligado? Principalmente aqui no Rio, mano. A rapaziada que tá ganhando destaque é o Borges, Todd, eu e pá, é tudo de regiões carentes, tá ligado? Eu da Zona Norte, acho que o Banho já dá baixada, tá ligado? A rapaziada, então, o bagulho tá se expandindo, tá ligado? Tá voltando pra onde nunca deveria ter saído, eu acho. E tem que surgir novas caras também, tá ligado? O bagulho só somar, tá ligado? E você, Marlon? Eu também acho, eu acho que tem muito a questão também do público, o consumidor também vai ficar um pouco saturado, tá ligado? Desse trap maçante, sempre a mesma coisa. O Mascari falou disso na entrevista, acho que a gente fez com o Flesios, e é muito disso, mano. O Grime veio pra dar um respiro, a galera que não aguentava mais tanto ouvir o trap Ctrl-C, Ctrl-V, tá encontrando uma parada nova, vai falar, pô, esse bagulho aqui conversa bastante com a nossa cultura. Então, eu acho que esse é o caminho, mano. Eu acho que chegou pra pegar um espaço que, querendo ou não, o trap tava deixando. Aquele negócio da rapaziada que não aguentava mais ouvir a mesma coisa, mano. E, mano, eu acho que, tipo, a galera que tá vindo no Grime também tá fazendo bons trabalhos, tá ligado? Pode ver que quase nenhum é parecido com o outro, apesar de ser o mesmo gênero, tá ligado? O mesmo segmento. Acho que tá cada um produzindo o bagulho de uma forma boa, tá ligado? Tá todo mundo trabalhando direitinho, pesquisando e fazendo com qualidade mesmo, tá ligado? Eu acho que esse é outro ponto também. Uma das coisas que me incomodava, assim, no trap, era que todo mundo, de longe, assim, olhando, faltava pros caras ouvir mais música. E o Grime faz tu sair da zona de conforto, mano. Você pega os beats do Grime, influência forte de Afrobeat, de música brasileira, de funk. No trap era sempre aquela coisa amassante, meio focada no Metro Booming, assim. Isso me incomodava, de fato, assim. O que faltava pro Grime brasileiro, ele vai ser a tábua de salvação, cara, da cena. Porque, velho, o produtor vai ter que trabalhar mais, as métricas de rima do MC vai ter que estar melhor, as wordplay vai ter que estar melhor. Mano, se a gente for pegar, fazer um estudo aí, se a gente for pegar a trap falando de, sei lá, de drip, vai ter no mínimo 150 em um mês que saiu assim. No Grime, não, mano. Tu pega as paradas do Leal, você pega as paradas do Febem e do Flesas, são dois mundos totalmente diferentes, mano. O Grime de São Paulo é uma parada mais, como é que eu posso dizer, mais adaptável, tem altos elementos ali, porque São Paulo é uma cidade muito maluca, é outro mundo. E os do Rio de Janeiro e do Leal é uma parada mais visual, mano, as paradas que tu tá vendo na rua. E isso é muito foda, muito foda, muito foda. Acho que o Grime vai salvar nós aí. É, mano, eu acho que também é importante a rapaziada também não se prender tanto em estilo e fazer música boa, tá ligado? Não, tipo, migrar do trap pro Grime. Se for fazer um trap, fazer de qualidade, tá ligado? Acho que esse é o principal objetivo, tá ligado, mano? Rapaz, era fazer a música com qualidade mesmo, mano. A nossa cara fazia a nossa música, tá ligado? Acho que esse é o objetivo, na verdade, tá ligado? Porque, querendo ou não, o nosso estilo aqui, o nosso estilo, tipo, o underground pro mundo é o funk, né, velho? Nem todo mundo quer fazer funk, então a gente tem que fazer umas paradas diferentes, tá ligado? Acho que tem que ser tudo com qualidade, mano. Tudo com qualidade, tudo bem feito. Acho que esse é o mais importante. Antes de estilo ou qualquer outra parada, tá ligado? Total, mano, total. Ô, Leal, uma dúvida, mano. Você, dentro do seu trampo, você pensa em trazer essas vertentes que o Grime Londrino traz, mano? Tipo, explorar o Kuduro, essas paradas, tá ligado, mano? Pô, mano, então, eu fiz uma faixa no meu disco, que ela é tipo drill e chega na metade da faixa e ela tem elementos de garage, tá ligado? Ela meio que vira um garage, na verdade, tá ligado? Tem essa faixa no meu disco. Então, eu tenho feito também uns dance hall, tá ligado, mano? Afrobeat, eu vou soltar. Mas eu acho que ele vai vir pra depois do disco, tá ligado? Tá ligado? Pode crer, pode crer. Mas tô fazendo sim, pai. Mairo Caio, joga uma pergunta aí, mano. Tá aberto. Olha, uma pergunta... Em tempo do Corona, assim, eu acho que as músicas, mano, elas são muito visuais, assim. Você vai rimando, você vai vendo o filme ali da parada Criminal Influencer, mano. É uma música que rende um curta, por exemplo. Moleque que tirou o castigo lá no Padre Severino e tal. Fui pesquisar o que era o Padre Severino. Foi da hora. Em tempo de Corona, mano, essa tua música que é totalmente visual. Como é que tu faz pra escrever fechado num quarto, por exemplo, mano? Sem ver nada. Mano, eu acho... Mano, eu acho que é muito filme, tá ligado? Muito filme conseguir... Tipo assim, tem histórias reais, tá ligado? Que acontece e fica preso na mente, tá ligado? Às vezes eu vou misturando, tá ligado? Histórias que aconteceram, algumas coisas eu crio da minha mente mesmo, tá ligado? Do zero. Eu acho que a influência é de filme, mano. Eu curto muito, tá ligado? Então, eu tento às vezes trazer um enredo, fazer uma crônica, tá ligado? Na maioria das vezes. Foda. Acho que essa é a parada. Mano, uma dúvida minha... Como que rolou a sua aproximação com a rapaziada da Curva da Bruxa, mano? Como que surgiu essa parceria, esse coletivo? Como que você foi parar junto com os caras? Mano, nós já é liga de muito tempo, tá ligado? Nós já é parceiro de muito tempo. Que nem, tipo, eu e o VND crescemos na mesma rua, tá ligado? Então, ele é mais velho que eu. Ele conhecia essa rapaziada antes, tá ligado? Foi o WC, o Tarsus, tá ligado? Eles se conheceram antes. E através do VND eu conhecia essa rapaziada. Então, lá pra, tipo, 2015, 2016, tá ligado? Os caras já estavam dando um olha junto. E a gente teve um coletivo antes, tá ligado? Tinha um coletivo antes, aí acabou que aconteceu mais merda, o bagulho acabou e aí o falecido WC puxou a Curva da Bruxa, tá ligado? Deu o nome com o VND e puxou a Curva da Bruxa. Com o Linus, tá ligado? Na verdade foi o WC, o Linus e o VND. Aí eles criaram um novo nome, um novo coletivo, aí surgiu, tá ligado? Aí depois chegou outra rapaziada. De início era eu, WC, Linus, VND e Odibrito, tá ligado? E tinha mais uma rapaziada, eu acho. Quero o Napa, uma rapaziadinha aí. E depois foi incrementando, aí chegou o Teus, tá ligado? Aí chegou outra rapaziada. Moiu. Foda. Rapidinho. Vou abrir mais uma pergunta aqui de cada, e aí a gente vai pras perguntas dos internautas. Antes, eu vou começar aqui rapidinho, pra aproveitar esse gancho do Caio rapidinho, que é... Você falou, né, do Curva da Bruxa, e aí você também tem trampo com o Haris, né? Aquele trampo que você fez, né? Né, Léo? Qual? Qual? É o Praga Haris, não é? É, era o grupo, que era eu e o Edbrito, tá ligado? Então, aí a gente tem o Curva da Bruxa, o Praga Haris, e aí, tipo, ou seja, você tem essa linguagem de estar conversando com outros MCs, tá ligado? De estar tendo esse envolvimento, né, mano? Isso daí também ajuda, né, crendo ou não, a você se maturar como um artista, né? Bastante, mano, bastante, tá ligado? Acho que na época do Praga Haris, rimava eu e o Edbrito, tá ligado? Então, a maioria das músicas que a gente fez do grupo, a gente fez na hora, assim, tá ligado? Porque ele mora, tipo, mora no Itaiangá, que é na Zona Oeste, eu morava em Olaria, que é na outra ponta da cidade, tá ligado? Então, a gente não tinha tanto... Vivesse, assim, toda hora junto, era mais final de semana e pá. Então, quando nós íamos pro estúdio, era meio que a realidade dele pra mim, então nós fazíamos uma parada ali na hora e mesclava muito, tá ligado? Então, eu comecei a aprender bastante sonoridade, tá ligado? Sobre música, sobre o que os caras estavam ouvindo, qual é a influência que os caras estavam pegando e pá. Acho que tem uma troca muito boa, tá ligado? Do coletivo, da rapaziada indicar uma parada, apresentar umas paradas novas. Acho que é muito bom, velho. Só tem a somar, né? Na verdade. Da hora. Vai, Mario, manda aí. Uma pergunta que martela na minha cabeça, porque eu já... Eu ia escrever sobre isso, mas evitei a fadiga. Vou deixar alguém que faz rap e falar sobre isso. Teve a treta do NGC com o PM lá, que tem o disfarce todo errado lá. Até que ponto... É vacilação total do PM, pra gente conversa. Até que ponto a arte, pela arte de falar, que vai fazer as paradas, ela pode ser, entre aspas, punida por alguém? Até que ponto isso é prejudicial pra cena? E pra todo mundo que vai fazer música? Porque foi uma ameaça de um cara que, mano, ele tem todos os... todos os aparatos da sociedade pra fazer o que quiser, assim. Eu achei muito apisado, assim. Mas até que ponto pode ser prejudicial pra outro? Você precisa até pra ti mesmo, assim. Pô, mano, então, na verdade, eu acho que é um bagulho livre, tá ligado? Eu acho que é delicado, tá ligado? Mas você tem que saber aonde você quer chegar, tá ligado? Qual ponto você quer tocar, qual ponto você quer que a música seja vista, tá ligado? Como ela seja transmitida pros outros, tá ligado? Eu, em particular, tá ligado, mano? Eu gosto de fazer o bagulho... Eu sinto o crime, as paradas, só que eu tenho outro propósito, tá ligado, mano? É um propósito, tipo, de história, tá ligado? De... Pra as pessoas enxergarem mesmo esse bagulho que você falou, tá ligado? O visual, imaginar uma cena e tal. E, mano, eu acho que... É muito delicado, tá ligado, essa parada, velho? Eu acho que foi muito... O erro foi mais da parte do policial lá, do blogueiro, do que do bote, de fato, tá ligado? Ele poderia ter, sei lá, recorrido à justiça ou qualquer outra coisa, mas ele, como policial, acho que o dever dele é preservar a vida, tá ligado? Não fazer desafios ou ficar menosprezando, tentando oprimir as pessoas de alguma forma na internet, tá ligado? Eu acho que é isso, mano, tá ligado? Eu acho que... Talvez o Borges tenha errado citado o nome dele e tal, mas ele perdeu totalmente a razão quando ele fez esse tipo de coisa, um vídeo, tá ligado? Oprimindo, fazendo desafios. E é isso, mano, que eu acho, tá ligado? Valeu? Eu concordo. Concordo. Mano, uma pergunta mais leve aqui. Como que teu trabalho tem chegado lá fora, mano? Eu vejo... Eu te acompanho nas redes, eu vejo que de vez em quando tem um... Você produziu agora uma faixa com um produtor gringo, né? Que é a do baile. E como que tem chegado, mano? Como que essa rapaziada tem visto o seu trampo ter feito contato, o seu beat de cachorro... O beat que você usou na faixa cachorral é um beat gringo? E a galera, eu acho que do som original também já flagrou. Como que tá rolando essa aproximação, mano, com a rapaziada de lá? Pô, mano, tá sendo demais, tá ligado, velho? Tá sendo bom pra caralho. Porque a rapaziada que eu já escutava, tá ligado? Já curtia, já tinha algumas referências. Se aproximando, tá ligado, velho? Aparecendo na live do nada. Seguindo, compartilhando o bagulho, tá ligado? Então tá sendo muito bom, mano. Que nem, tipo, o Obligue quando veio pra cá pro Rio, mano. Tá ligado? Quando eu cheguei no evento, ele tava tocando moda síria. Quando ele me viu, ele ficou, tipo, caralho. Tá ligado, mano? Então é um bagulho muito bom, mano. Porque os caras são referência, querendo ou não, tá ligado? Então é uma parada muito maneira de você ser respeitado e admirado pelas suas referências, tá ligado? Dito o país, principalmente, tá ligado? Que é bem distante. Eu nunca vi os caras pessoalmente, que os caras já, tá ligado? Tá acompanhando, tá querendo trabalhar, tá citando, tá ligado? Poxa, isso é muito maneiro, velho. É muito bom, tá ligado? Muito bom, muito importante pra minha carreira, eu acho. E puxando esse gancho aí que você falou das referências que estão a gente consumindo, fala aí pra rapaziada que te acompanha três artistas gringos que, pô, te inspiram ou que você acompanha de uma cota ou que você, mano, curte pra caralho o Trump. Mano, eu curto pra caralho, tá ligado? Acho que nem a novidade pra ninguém é o Skepta, tá ligado, velho? O Skepta, o Wiley, tá ligado? E acho que o Frisco, mano, tá ligado? É um cara que é muito bravo, rima muito, né? Tá ligado? E tem o Flirtadinho também, que é meio louco, mas é um bagulho muito foda, uma sonoridade muito pouca, tá ligado? Falei quatro, mas tá valendo. Tá ótimo. Dá uma brincadinha depois ali no comentário e vai ficar caralho aí, se não, que eu vou ouvir. Sempre assim, é sempre assim, é sempre assim. Pô, eu queria aproveitar então agora esse momento aí pro Caio trazer as perguntas, agora o momento de perguntas que a gente recebeu no Twitter, abrir essa parte agora pro Caio, trazer umas perguntas que os fãs do Leal têm pro Leal, nada mais justo. Então, Caio, começa aí, mano. Manda aí umas quatro, cinco perguntas aí pro Leal, mano. Boa, vamos lá. Arroba Biano SLM. E aquele love song, paizão, sei que tu ama. Porra, vai sair, mano. Tô produzindo alguns aí, ainda não soltei nenhum, mas tem, né? Por que como? Sou romântico, né, mano? Todo vagabundo é romântico. Tá ligado? Vai sair, mano. Acho que vai ter pelo menos um no meu disco. Não é tão love song assim, mas fala de romance assim, tá ligado? É sair. Arroba MT Delas T2. Qual é a Leal? Quantos anos você tem? E solta uma música nova aí logo, bebê. Mano, tem 18 anos, velho. Por incrível que pareça. Eu tenho 18 e... É isso. E vai sair música nova breve, mano. Por enquanto ouça, ouve baile. Eu sou 10 anos mais velho que o Leal, pô. Acontece, acontece, mano. Caralho. Nem eu sabia, mano. Foda, velho. Deu um susto, pô. Arroba Silas Danjos. Quem foi WC pra você, mano? Você citou aí, mas aí fala pra rapaziada um pouco mais, se quiser. Como é que foi o... Mano, WC, tipo assim, mano. WC pra mim foi um dos caras mais inteligentes que eu já conhecia assim, mano. Tá ligado? Eu era um moleque mais pureza. De, tipo... Conhecer bastante coisa, mano. De bagulho gringo também, tá ligado, velho? Seu menor que era cria, tá ligado? Fazia as correrias dele. Era de raça. Mas também bagulho de internet. Conhecia bastante coisa, tá ligado? A presidiu muita referência pra mim. Consinou muita coisa, tá ligado? É a minha grande referência até hoje pra mim, mano. Ficando da Nike. Arroba garoto, pega o Delar. Ixi, mano. Que fica. Como surgiu o Cachorrada? Mano, Cachorrada, o Vandão já tinha escrito a parte do verso dele e tal. Aí, como tipo, minha avó mora na mesma rua que ele, tá ligado? Aí, um belo dia, nós indo pro estúdio, pá. Aí nós pegou, começou a mapear a música dentro do ônibus, tá ligado? Começou a pensar no bagulho dentro do ônibus e acho que surgiu assim. Quando nós chegamos no estúdio, o bagulho já tava pronto, praticamente. Obrigado, basicamente, a música é tudo dentro do ônibus. Chegou no estúdio, nós só gravou a voz e ficou escutando o dia todo, a semana toda. Foda. Mais uma pra fechar, mano. Arroba Leo Manduca. Qual é o boot mais chave da Nike? Porra, mano. O que eu mais visto no momento eu acho que é o TN, tá ligado? O TN, eu peguei o Vapor Max agora também, que é muito bala. É difícil escolher, tem muito TN bom, mas eu acho que o TN é o mais confortável e elegante pra todas as ocasiões. Eu vou fazer uma da Rova Mascari, tá ligado? Que é o seguinte, mano, o que fazer quando o TAR se some? O quê? O que faz quando o TAR se some? Mano, essa situação aí, eu não entendi, foi nada, velho. Não entendi, foi nada, essa situação, o cara sumiu, desapareceu. Eu fiquei preocupado, pô. A internet toda, mano. Eu também não entendi nada, mano. Nem conheço, mano. Não entendi nada, falei, que isso, acordei, sumiu, um monte de meme, um monte de bagulho, que caralho, mano. Que maluquice, depois aparece o cara e foi só gastação, só marola. Esses caras são foda, mano. Esses caras são foda. O negro pode nem dar uma namorada em paz. Nem aquela botada, mano. Aviso os brotherantes, né, meu? Aviso os mano, é isso. Os caras, o Jânio é salgado, some 10 horas, os caras acham que tá do outro lado já. Porra, é verdade, todo negro pensa de um álibi, né, mano? É, se não sobrar onde o cara tá, senão fica... É, tem que avisar, pô. O cara não tem nem paz, mano, o negro não tem nem paz demais nesse Brasil, pode nem dar namorada, velho. Tem que avisar pros amigos que estão indo dar namorada. É, pô, tô lá e tal. Ô, Leal, quando tu ganhar o Grêmio lá e tal, que vai rolar, né, mano? Você vai pedir pra Nike fazer um terno lá ou vai normal de camisetão? Ih, acho que eu vou de grife, sim. Vou elemente de grife. Talvez eu vá com o Nike no pé, mas acho que eu vou pedir grife. Bonitão. Qual que é a tua preferida tirando a Nike? Aquelas coisas. O que? Marca esportiva ou grife? A grife assim, a grife assim que tu curte assim. Pô, tem várias, Lacoste, Ralph Lauren, tá ligado? Tommy, tem várias, mano, Dior, vários bagulhos. Ainda não tenho tanta, eu tenho pouca, mas eu gosto pra caralho, e quando eu tiver, eu já sei qual que eu vou comprar. Bravo. Agora, rapaziada, o nosso momento asma da semana. Aquele momento que deixa você sem asma. Aquele momento que você não sabe. Fala, pegou a visão, se faz, hein? Aquele momento que te aflige tanto que você fica, tipo, com asma, né? Caralho, rapaz. Então, eu queria, enfim, eu queria começar hoje com o Myron, mano. O Myron falou, tem uma crítica pra fazer para um influencer digital aí. Ah, mano, na moral, tô puto com o Felipe Neto, mano. Porque, tipo, rolam uns debates na internet e tal. A internet é pra debater, mano, não é pra, não é a tese de mestrado e tal. E o humano, ele se dá um alto superior, tipo uma terceira via, e o caralho, mano, não é assim, velho, não é assim. Ontem, ele falando sobre agressividade masculina, e velho, cada um tem a sua personalidade e tal, é um debate muito amplo pra se fazer com 180 caracteres, é a irresponsabilidade tremenda do cara, tá ligado? E, mano, você mede o homem pela quantidade de papo reto que ele dá, tá ligado? Só que o Felipe Neto acha que dá papo reto e não dá nunca. Não dá nunca. Não faz uma, mano. Então, a crítica é o Felipe Neto, e se ele não gostou, é aquele papo, fala comigo aí, na internet, aqui nesse debate. Agora o Caio, mano, eu vou abrir espaço pro Caio falar, qual que é o momento asma, qual o momento que te, que vale uma crítica dessa semana aí, Caio? Mano, o momento asma vai pra molecadinha que faz um som e acha que o Rap TV é a ONG, tá ligado? Que só porque os caras mandam o link lá no Twitter, nós temos que ouvir, gostar de compartilhar o som, tá ligado? Molecada, quer ajudar nós que trampa pra vocês, mano? Anuncia, mano, anuncia com a gente, mano, quarentena tá ospa geral, molecadinha tem uma equipe de nove, dez pessoas que ninguém paga, paga as contas com amor e carinho, tá ligado? Ajuda, mano, vocês tem que me ajudar a te ajudar, família, por favor, meu momento asma, então, por favor, parem de achar que nós é a ONU, família, por favor, é isso. É real, mano, é real, mano, a galera não pensa que a gente tamo fudido, todo mundo igual, que eu nunca vi uma mídia de rap, mídia mesmo, séria, tal, ganhando dinheiro com a parada, mano, a galera tem que parar de achar que nós tá nadando em dinheiro, esse cara, YouTube paga porra nenhuma, né? E a conta de Luiz não é pagar com amor nem com like, né, mano? Essa é a fita, pô, não tem jeito. Hype não é RT, mano, é pagar as contas. É, entendeu? Total, mano. O meu momento asma da semana vai para o BBB, velho. Eu acho que, assim, primeiro, babuzão ali sendo vítima de racismo toda semana, tá ligado? Colocaram de novo o cara no paredão que é lamentável o que estão fazendo com o babu. E também para o ex-BBB Felipe Prior, lamentável a denúncia de Jack. Safado. O Jack. Papo reto. Não tem espaço para nenhum lugar. Eu fico, tipo, o que me conforta, mano, é que essa notícia saiu, mano, dois dias depois que ele já saiu da casa e era quando ele tinha tudo para estourar, ficar famoso, que estava fazendo live com o famoso, trocando ideia com o famoso, jogador, atleta. Então, é bom que vai frear totalmente essa ascensão dele que Jack não tem que ter espaço, tá ligado, mano? Tem que tomar madeirada. É. Pegar na rua. nesse safado. Pegar na rua. Aí, mano, eu fico pensando quando o babu sair do Big Brother, o que ele vai falar desse cara, mano? Pô, rapaz, você estava pensando nessas mesmas ideias, sabia, mano? Você vai ficar tristaço, mano, tristaço, tristaço. Vai mesmo. Vixe do pô, né, mano? Tristão, tristão. Ih, o babu vai cagar pra ele, mano. O cara nem tá fazendo nada aí, mano, pelo babu. Tá nem postando porra nenhuma. Ah, mano, já mostrou o caráter, já mostrou o caráter, depois que saiu, falou que não tá torcendo pra ele, mano. É cuzão, tá ligado? Mó comédia. É mesmo, ele falou isso. Explodiu a merda, explodiu a merda ainda, tem que tomar no cu, tem que tomar madeirada. Poucas ideias. Tem. Babaco. Então, e pra finalizar, Leal, mano, qual que é o seu momento asma, tá ligado? Mano, eu fiquei pensando aqui, não tinha muita coisa pra falar, não, que nem eu falei, tava passando só coronavírus na TV, mas eu acho que o meu momento, aí asma, é as contas, mano, essas empresas aí que não deu nem uma trégua, deu nem uma trégua, tá ligado? Tem que pagar, ainda bem que o Paypal caiu bem, né, se não tava pedido, acho que esse é meu momento, aí a gente não tá em casa, não tá fazendo isso, esse cara tem que dar uma trégua, mano, tem que dar uma trégua aí, segurar, dar um, dois meses de conta aí, tá ligado? De graça, vamos fazer isso pela população, seus safados. Léo socialista do nada. Tá ligado? Só os petistas na conversa. Pô, rapaziada, é isso, mano, da hora esse papo que a gente teve, mano, acho que é uma ideia muito louca sobre essa nova ascensão de um gênero muito importante, londrino e vindo agora pro Brasil. É bom conhecer também, aprofundar sobre essa carreira do Leal, mano, que é uma das gratas surpresas que a gente teve no rap nacional nesses últimos anos, desde o ano passado, enfim, é uma, mano, Leal, eu acho que você é um maluco muito talentoso, mano, tem um futuro brilhante, assim, na nossa cena. Eu deixo o convite pra você, quando passa essa quarentena e tudo mais, a gente conseguir ir pro Rio, a gente gravar uma entrevista, fazer uma nova participação só no canal, mano, que a gente é seu fã, que fica demais, e é isso, mano, toda a luz, força pra você, principalmente desse novo trabalho, que você tá focando, que seja um trabalho foda, tá ligado, mano? É isso, mano, tamo junto, passar essa quarentena aí, nós vamos fazer vários quadros, vamos fazer sobre o meu álbum, é isso aí, se Deus quiser, vai passar rápido, valeu, mano, pra nós que o pessoal mete aí, e é isso, pai, tamo junto. Caio, Mairon, mano, dê seu salve final, então. Salve pra geral aí, ô Leal, quando colar aqui em Porto Alegre, aquele pique, vamos dar um rolê, vamos dar um rolê. Beber um chimarrão, fazer um churrasco. Churrasco é por minha conta, chimarrão não, churrasco é por minha conta, te levar no baile funk da Tuca ali, que é ali, é lazer. E chupas, é nóis. É nóis, chefe. Valeu, família, mais uma edição do Rap TV Cash, tamo junto, dá um salve sempre lá na rede social, que nós responde toda hora, pra todo mundo, bom final de semana, boa quarentena, se cuidem, não saem de casa se for possível, lá vem as mãos e passam o quingel, mano, ignore o Bolsonaro. Isso aí, isso é.